O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda Com as fortes chuvas e alagamentos, várias cidades do estado estão precisando de ajuda Famílias que perderam tudo, casas, pertences e até entes queridos O momento é agora de solidariedade e empatia A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul choca toda a sociedade Enquanto o número de mortos sem teto e diretamente afetados não para de crescer As correntes do bem também não param Faça a sua parte, doe, ore, compartilhe e dias melhores virão Por esse motivo, nós do Grêmio Estudantil Esporte ao Futuro Estamos fazendo uma campanha de arrecadação Para arrecadar roupas em bom estado, itens de higiene pessoal E outras coisas para o Rio Grande do Sul Começa na segunda-feira e termine na sexta-feira Contamos com a sua ajuda